Quando eu olho o meu ranchinho abandonado Lá no meio do cerrado, onde eu não posso te ver A lua cheia logo vem prateando o chão Pego no meu violão pra saudade esquecer A lua cheia logo vem prateando o chão Pego no meu violão pra saudade esquecer Esse ranchinho é uma lembrança do índio Que se pôs na minha vida pela flor que ali nasceu A lua triste saindo devagarinho Coroando de espinho lindo sonho se morreu A lua triste saindo devagarinho Coroando de espinho lindo sonho se morreu Essa saudade no meu peito é tormento Quando vem no pensamento o amor que foi sonento E por consolo tem o meu triste rendinho E a cara foi meu ninho e está tombando como eu E por consolo tem o meu triste rendinho E a cara foi meu ninho e está tombando como eu E até a cara foi! Obrigado.